Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 2 e versículo de número 23, que diz assim Assim os dois homens voltaram e desceram do monte e passaram e vieram a Josué, filho de Nun e lhe contaram tudo o quanto lhes acontecera e disseram a Josué, certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Aqui nós vamos observar os espias que foram enviados por Josué trazendo para ele uma resposta, dizendo para ele Os moradores dessa terra estão desmaiados diante de nós Não há quem impeça a palavra do Senhor se cumprir Não há quem impeça aquilo que o Senhor tem ordenado para as nossas vidas E o Senhor está dizendo para você, eu sou o Senhor Que estou hoje paralisando pessoas que estavam pensando que iam paralisar o que eu tenho com você Pessoas que estavam pensando que ia conseguir ter êxito contra a sua vida Deus está paralisando, Deus está fortalecendo, Deus está guiando você por um caminho Aleluia, diferente Não há quem possa invalidar Não há quem possa impedir você de entrar Aonde Deus designou para a sua vida Havia chegado o tempo do povo entrar na terra que emana leite mel Havia chegado o tempo do povo tomar posse da palavra de Deus E não havia ninguém, não havia moradores de Jericó Não haveria ninguém que pudesse invalidar a palavra que Deus lançou Que Deus disse para você, o meu tempo chegou na sua vida Declare comigo, o tempo de Deus chegou na minha vida O tempo de Deus chegou na minha vida O tempo do cumprimento da promessa de Deus Havia chegado na vida do povo de Israel Havia chegado o tempo do povo sair do deserto Deus já havia decretado que aquela terra já era deles Que Deus havia, aleluia, já tocado nos inimigos Você vai observar que o coração dos inimigos já estavam desmaiados Deus já estava tirando as forças dos inimigos O que Deus disse para você através da palavra dele é Eu estou tirando a força de pessoas As forças de pessoas que estavam se levantando contra você Eu estou tirando as forças daqueles e daquelas que estavam se levantando para tentar Aleluia, impedir o que Deus tem na sua vida para ser pedra de tropeço Os moradores Jericó não conseguiriam impedir o cumprimento da palavra de Deus O Senhor lançou as muralhas de Jericó ao chão E entregou tudo nas mãos do povo de Deus Porque o nosso Deus ele é assim irmãos Ele é um Deus e quando ele quer a vitória Ele lança a muralha no chão Sem você precisar fazer força Somente debaixo da obediência Então não fique olhando para as muralhas que estão na sua frente Não fique olhando para as circunstâncias contrárias dizendo é Não tem como eu viver um projeto de Deus Não tem como eu viver a palavra de Deus porque tem isso na minha frente Porque os inimigos são fortes Porque isso vai ser impossível de acontecer E Deus está dizendo não Não faça como os outros espias que foram enviados a primeira vez E trouxeram um relatório ruim Faça como esse segundo os espias Os dois espias que foram Eles trouxeram um relatório bom para Josué Havia chegado o tempo Aleluia de Deus Cumpria a promessa E não haveria Jericó que ficasse na frente Deus está lançando muralhas por terra Deus está lançando muralhas por terra Deus está paralisando aquilo que era para te paralisar Sabe aquele muro que estava entre você e o cumprimento da promessa? Sabe aquela muralha sabe? Que estava entre você e o cumprimento da palavra de Deus na sua vida? Aquela impossibilidade que você olha e diz Meu Deus é tão impossível Mas é tão impossível Mas tão impossível Que a possibilidade aqui Aleluia é mínima Não tem como acontecer Somente se o Senhor fizer e Deus está dizendo Ei você não vai precisar fazer força para este milagre acontecer Você só vai precisar obedecer os meus direcionamentos Deus havia dado uma ordem para o povo Uma estratégia o povo teria que obedecer Era somente isso Sabe por quê? Porque Deus já havia tocado no coração dos homens E o coração dos homens de Jericó Estavam desmaiados Estavam amedrontados Eles não tinham força para guerrear mais contra o povo de Deus E o que Deus diz para você é Os teus inimigos estão perdendo as forças contra você Você não tem noção Aleluia De como Deus está desmaiando o coração de pessoas diante de você Porque o cumprimento da promessa de Deus chegou E Deus sabe Que não tem como ele cumprir a promessa Enquanto os muros de Jericó estiverem na sua frente E os valentes de Jericó continuarem sendo valentes Então Deus tira a valentia deles Deus tira a ousadia daquele povo Aleluia Para que eles se amedrontem Porque quem está com medo não vai para frente nem para trás Fica com medo Fica estagnado E Deus está fazendo inimigos teus estagnar Paralisar Abarrasto Porque quando Deus quer irmãos Deus paralisa Esses segundos espias que foram enviados Os dois espias que foram enviados Quando o povo estava prestes a entrar Trouxeram um relatório bom Não foram como os primeiros que foram incrédulos Então não seja incrédulo Crenha na palavra Crenha na promessa Porque o tempo de Deus chegou Eu não sei quanto tempo de deserto você tem Mas eu quero te dizer uma coisa O deserto não é eterno O povo de Israel passou 40 anos no deserto Mas chegou um tempo que o deserto findou E o que Deus disse para você É o tempo do deserto findar na sua vida Chegou e declare comigo O deserto está findando na minha vida Oh glória O deserto está findando na minha vida Você não tem noção do que Deus está movendo Você não está vendo Mas Deus está movimentando Deus está tocando em coração Deus já está rachando muralha Para que ela comece a cair diante de você Rabarra Estudecanta Mas a promessa de Deus se cumpre E você vai observar Que quando Deus tem sobre nós Uma palavra Uma promessa Tudo tem que ser favorável Ao que ele disse Você vai observar que é diferente Quando nós temos uma promessa Quando queremos agir pela nossa própria força Não vai dar certo Quando queremos ir pela nossa própria Sabedoria Não vai dar certo Mas quando Deus lança uma palavra Ele já arquitetou Ele já Aleluia Assinou Ele já decretou Tudo por nós E o que Deus diz para você A palavra já foi liberada Aleluia A assinatura Ramanchu Decanta Já chegou para a sua vida Porque quando Deus quer agir Não há quem possa impedir Quando Deus quer agir Não há quem possa invalidar E o meu Deus está lançando muralhas Ao chão E o meu Deus já deu vitória para você Ele disse para você assim Eu estou transicionando a sua vida De um deserto para uma terra Que mana leite e mel Haverá uma mudança aí Haverá uma mudança E essa mudança não está acontecendo Aleluia Por homens Ela está acontecendo pelo próprio Deus O próprio Deus está mudando O próprio Deus está transformando Receba de Deus uma transformação Receba de Deus uma mudança nesse cenário Que você pensava que não ia mudar Porque teve gente aqui que pensou Que ia morrer no deserto E você chegou a dizer Meu Deus Eu acho que esse deserto aqui é o meu fim Deus está dizendo Você não é dos que morrem no deserto Havia uma geração que não era para morrer no deserto Houve um povo desobediente Houve um povo murmurador Que morreu no deserto Mas aquele povo que estava com Josué Não era para morrer no deserto Josué e Caleb Aleluia Não iam morrer no deserto E Deus está dizendo para você Você não vai morrer nesse deserto Porque você não é dos desobedientes Que morrem em deserto não Você é dos que obedecem Você é dos que creem Você é dos que encorajam Para viver milagre Então saiba que Deus Já te entregou essa vitória Então saiba que Deus Já está movendo o coração Dos teus inimigos Sabe Para que eles sejam paralisados Sabe aquele gelo no coração Que a pessoa não consegue Nem ir para frente Nem para trás Pois é Os teus inimigos hoje Estão recebendo esse gelo Eles estão sendo paralisados Para que você entre na terra Que Deus te prometeu Eles estão sendo paralisados Para que você entre Aleluia E receba a palavra Que Deus lançou sobre a tua vida Eles estão sendo paralisados Para que o cumprimento da palavra Para que o cumprimento da promessa Chegue na sua história Está entendendo? Porque não tem a possibilidade De você entrar na terra Que manda leite e mel Se houver na tua frente Uma muralha que não cai E houver valentes em Jericó Então Deus sabe de todas as coisas Deus vai lá e lança a muralha no chão E faz com que os valentes tenham medo E traz temor sobre o coração Dos valentes de Jericó E eles não conseguem te tocar E eles não conseguem te Aleluia Fazer com que você venha Assim não viver a promessa Eles não conseguem paralisar você Mas a promessa que Deus te fez acontece Mas a palavra que Deus liberou Sobre a tua vida Já está acontecendo Já há um mal ver Irmãos eu sinto graça Eu sinto presença de Deus aqui Já há um mal ver espiritual Você não está sabendo Mas já tem algo Que já está acontecendo Eu volto a repetir Você não está sabendo Mas o reino espiritual Tem algo que já está acontecendo Deus já está tocando Em coração de inimigo Deus já está tocando Em estrutura de muros Para que eles caiam ao chão Na sua frente Para que você entre na terra Que Deus prometeu para você Porque é uma transição Na sua vida É uma mudança Na sua história Deus está transicionando você De um deserto Para uma terra Que manda leite É um tempo de mudanças Um tempo de transformações É chegado na sua vida E não há quem possa invalidar Que Deus te abençoe Se você crer É clare amém E não há quem gostar